Eu fui até conversar com um parlamentar que é muito ligado ao mundo das artes, porque há muito tempo atrás eu ouvi falar de boneco de ventrilo, além de olhar, mas é uma arte muito especial, eu disse, ouvi falar. Esse deputado me falou, vão criar a figura do deputado Sinforoso. O Sinforoso parece que era um boneco de ventrilo tão espetacular que o ventrilo podia ficar numa outra sala. E dava a impressão que o boneco é que estava falando. A indicação de parlamentares sem direito à eleição, quando ele fala em eleição, é uma ofensa a cada cidadão que acredita que vive num país livre e que os direitos de todos são iguais.